Aconteça o que acontecer, por favor, não abra a janela. Esse é o momento crucial do jogo. Abrir ou não abrir. Os que não tiveram coragem de abrir a janela ainda contam na internet do terror vivido. Por outro lado, os corajosos que prometeram abrir e receber a visita jamais voltaram a subir qualquer publicação a respeito. Suas páginas nas redes sociais foram apagadas. Simplesmente desapareceram. A história a seguir foi publicada na internet pela amiga de uma jovem sudamericana. Uma outra jogadora. Uma outra corajosa. Depois de ouvir a sua amiga que o jogo da janela não passava de uma mentira, pois havia provado e nada acontecia, Natty resolveu fazer o seu próprio jogo. Quem sabe, ou talvez, a amiga não havia seguido todas as normas ao pé da letra. Assim, pensando, ela resolveu ler e aprender todos os detalhes, todas as regras do jogo, para que tudo saísse perfeito e sem desculpas. Ela queria descobrir a verdade. Sentir a sensação do medo e pavor, caso fosse verdade. Na noite do último dia do mês, aproveitando que os pais haviam viajado de férias e se encontrava sozinha na residência, ela decidiu começar a brincadeira. Vê para crer. Por volta da meia-noite, abriu a janela e, olhando para a vizinhança, deu o primeiro passo. O convite. Confiada e sem medo, Natty começou a convidar mentalmente a qualquer alma, a qualquer espírito ou qualquer entidade, para que fosse lhe visitar. Depois de alguns minutos de concentração, Natty fechou a janela, puxou as costinas e foi deitar. E esperou. A noite passou e nada aconteceu. Ou apareceu. Nenhuma visita. Porém, como Natty conhecia as regras do jogo e sabia que algo somente acontece depois de várias tentativas, não desistiu e prosseguiu. Na segunda noite, o mesmo resultado. Nada aconteceu. Natty continuou tentando todas as noites do jeito que indicavam na internet. Porém, nada parecia acontecer. E veio a noite número oito. Mesma hora. Mesmo processo. Depois de trancar todas as portas e janelas e apagar todas as luzes da casa, Natty abriu a janela do seu quarto e deu início ao jogo. Respirou fundo e olhando para a vizinho. E olhando para a vizinhança e a escuridão da noite, ela começou a mentalizar uma e outra vez o estranho convite. Depois de alguns minutos, concentrado e convidando, fechou a janela, puxou as costinas e foi deitar. E esperou. Trinta minutos passaram. Uma hora. Quando quase pegava no sono, Natty ouviu uma suave batida no vidro da janela. O convidado finalmente acabava de chegar. Natty não podia acreditar. E outra vez, a batida foi repetida um pouco mais forte que a primeira. Fingindo dormir, Natty apenas ouvia as batidas, sem coragem de olhar para a janela. Pois, segundo as regras do jogo, se ela desse algum sinal de que estava acordada, a visita entraria. As batidas continuaram cada vez mais fortes. E quando o vidro da janela parecia arrebentar, Natty não resistiu à tentação e cometeu o pior erro da sua vida. Ele levantou, correu para a janela e abriu a costina para ver quem batia. Para sua surpresa, não havia ninguém. Enquanto ela olhava pela janela, uma forte batida foi dada em alguma parte da casa. A visita já havia entrado. O medo de Natty começava. Assustada e medrosa, ligou para sua amiga que, do outro lado da linha, parecia não acreditar em nada que ela contava. Pare de brincadeiras e mentiras. Pare de assustar. Disse a amiga. Enquanto falavam, outras fortes batidas foram dadas por toda a casa. Natty, apavorada, jurava para a amiga Lu que não era mentira. Que alguém havia entrado na casa, que estava arrependida, apavorada e não sabia o que fazer. Lu, ao ouvir as batidas e sentir o pavor da amiga, pediu que ela chamasse a polícia e saísse imediatamente da casa. Saia, Natty. Corra. Mas Natty não pôde sair. Parado no fim do corredor que dava para a porta principal, se encontrava a figura escura de um homem impedindo a sua saída. Gritando e chorando, correu para a cozinha, porém um outro vulto negro se encontrava frente à porta. O pavor de Natty aumentava. Desesperada, gritando por socorro, correu para o quarto, trancou a porta e se escondeu debaixo da cama. Do outro lado da linha telefônica, Lu ouvia, aterrorizada, o desespero e pavor da amiga, sem nada poder fazer. Debaixo da cama, Natty tentava controlar o medo e o choro, ao mesmo tempo que cochichava como podia tudo o que acontecia para a amiga. Do lado de fora do quarto, para a pavor ainda maior, vários e fortes passos se aproximavam da porta. Tudo indicava que várias visitas haviam aceitado o convite. O pavor de Natty era quase insuportável. O desespero da amiga Lu também. E pouco a pouco, os passos foram parando e a porta do quarto foi destrancada e aberta lentamente. Debaixo da cama, o único que Natty podia ver eram os pés de várias pessoas entrando e caminhando em sua direção. Vários pés, que estranhamente foram parando ao redor da cama, e de Natty. E ali ficaram parados os imóveis, enquanto Natty tremia de pavor. Depois de alguns minutos, as visitas caminharam até a porta e saíram. A amiga Lu continuava na linha ouvindo o que Natty contava, sem poder acreditar. De repente, aterrorizada, Lu ainda pôde ouvir o último grito da amiga, antes da ligação ser desconectada. Poucos dias depois da história ter sido postada na internet pela amiga Lu, Todas as publicações, páginas e sites pertencentes às duas amigas, em todas as redes sociais, foram estranhamente apagadas ou desapareceram. Te cuida e muito obrigado.